Acompanhando aqui o Com Você, como é que tá aí o seu carro? Ih, Fernandinho, meu carro tá, ó, pense, problemático. Vou resolver sua vida, porque na Jota Carneiro você vai encontrar esse carro lindão, que é o Renault Captur. É o SUV com o design mais desejado da Europa. Eu digo que tem uns traços sensuais, porque a cada detalhe, essas linhas marcantes, ó, aqui, ó, seguem por toda a lateral do carro, desde o capô aqui em cima, contornando aí as três janelas laterais até os seus faróis traseiros. Luzes diurnas de LED, aqui, ó, trazendo mais elegância ao design frontal. E o Renault Captur, gente, já sai de fábrica com rodas de aro liga leve. Então, aro 17 vai deixar o carro mais alto, né? O acabamento diamantado vem na versão intensa. E a pintura bitono proporciona a opção de você ter o teto, olha só que legal. Diferente da carroceria, vai deixar o seu carro ainda mais personalizado. E câmera de ré, que é uma facilidade na hora de manobrar. Você consegue identificar os objetos atrás do veículo, né? É item de série se você comprar na versão intensa e opcional na versão zen, tá? E tem mais. O porta-malas é o maior porta-malas do segmento, capacidade de 437 litros. E aí, esta semana, você vai comprar o seu Captur e vai ter um bônus de até 6 mil reais no seu usado. Não adianta dizer, não, vou vender o meu usado, vou anunciar. Não, você vai visitar a Jota Carneiro, mais pertinho de você. Vai encontrar as ofertas, porque toda a linha Renault está com taxa zero. Tem o Kwid completo, inclusive, a partir de 37.900. Dá pra mim aqui, ó. Kwid completo, a partir de 37.990. A Duster, a partir de 69.990, né? Para os aventureiros, condições especiais para o Kwid Outside, tanto pra Duster e também para o Renault Stepway. Então, você vai ligar 3515-9100. Vai conversar com o pessoal da Jota Carneiro. Já entenda que o seu carro está na Jota Carneiro. Inclusive, com a supervalorização do seu usado, o bônus que pode chegar até 6 mil reais. Então, você começa 2020 com o carro Renault zerinho na sua garagem. Só lá na Jota Carneiro, tá? Difícil não fazer negócio, porque os meninos são maravilhosos. Um beijo, Zé. Que Deus te abençoe. Boa aniversarinha da semana passada. Vamos conferir agora os destaques do Portal T5?